Você é corpo, mente e alma. Marcos Aurélios. Hoje nós vamos ler mais um trechinho aqui de Meditações, no livro 6. Consisto de um frágil corpo e de uma alma. Para meu corpo tudo é indiferente, pois que é incapaz de perceber alguma diferença. Para meu pensamento tudo é indiferente, quando alheio as suas operações. Ora, tais operações estão de fato em seu poder. No entanto, o pensamento só pode se ocupar das operações que se referem ao tempo presente. Isto quer dizer, tanto as suas operações passadas quanto futuras são, neste momento, indiferentes. A morte é a sensação das impressões dos sentidos, das excitações, dos nossos desejos, das divagações de nossos pensamentos e da escravidão da carne. É uma vergonha que sua alma desista da vida enquanto seu corpo segue em frente. Marcos Aurélios. Bom, este aqui já no livro 7, Marcos Aurélio já estava mais próximo da sua morte. Estava doente, já estava num momento difícil da vida dele. Ele ia escrevendo nesse diário e ele está fazendo essa reflexão, esse memento mori. E olha que incrível, ele já fazendo a definição do que nós somos, um ser triplo. Nós somos um ser constituído pelo nosso corpo, pela nossa mente, pela nossa alma. Você pode chamar no físico, metafísico, alguns teóricos chamam de Santíssima Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Os psiquiatras reconhecem esse triunvirato como consciente, subconsciente, superconsciente. Os filósofos chamam de id, ego e superego. A ciência chama de energia, matéria e antimatéria. E os poetas falam em mente, coração e alma. Mas para facilitar, como o Marcos Aurélio chamou, a gente chama também de corpo, mente e espírito. O que isso significa? Você tem esse corpo. Aqui é uma parte física, algo necessário para você interagir aqui no meio, para você interagir aqui no planeta. A sua mente não é você. A sua mente é um hardware com um software interno. É como o seu celular, por exemplo. Seu celular, ele liga automaticamente, você coloca ele na tomada, ele vai tocar qualquer ligação for feita, vai receber mensagens, vai tocar alarmes. Ele faz uma série de coisas pré-programadas, mas ele não tem vida. Mas ele é super inteligente, ele tem várias coisas pré-programadas. Mas ele também não é você. Apesar de que para muitas pessoas parece que ela se tornaram o próprio celular, mas não é. E tem a alma. Quem é a alma? É quem controla essa mente. É quem tenta controlar essa mente. Quem tenta controlar esse corpo, quem habita esse corpo e essa mente. Da mesma forma que você tenta controlar seu celular. Você tenta dar funções para o seu celular. Mas às vezes, se você esquecer de pôr ele no Do Not Disturbed, ele vai tocar contra a sua vontade. E a sua mente é da mesma forma. A sua mente executa uma quantidade de atividades infindáveis. A sua mente, ela produz milhões de células por dia. Ela repõe essas células. Ela respira, ela faz seu pulmão respirar e levar oxigênio para cada uma desses milhões e bilhões de células. Ela faz seu estômago digerir. Ela produz enzimas. Ela leva essa comida, esse alimento para as células também. Ela troca gás carbônico e oxigênio. Se você for uma mulher e estiver grávida, enquanto você está fazendo isso tudo, ela ainda está produzindo um outro ser. Perfeito. Cada parte dele. Então, a sua mente está fazendo isso tudo. Está respirando. Às vezes, tudo isso que eu te falei que ela está fazendo, você ainda está dirigindo um carro, viajando. E a sua mente está pensando em outras coisas ainda. Suas tarefas, suas atividades. Você tem que buscar isso, fazer aquilo. Trabalho. E perceba que você está com tudo isso sendo realizado. Você, conscientemente, está usando um percentual muito pequeno da atividade da sua mente. E o poder da sua mente, você não faz ideia do tamanho do poder que é. Eu mostrei, falei nos episódios anteriores, e tem lá no vídeo, o chamado estoico. Como que a nossa mente tem o poder de influenciar a matéria. A nossa mente tem o poder de mudar um floco de água. Foi provado no experimento científico a formação desse floco com pensamentos positivos ou negativos. Partindo do princípio, todos nós somos 70% água. A nossa mente tem o poder de nos curar, de não deixar que adoeçamos. Eu mostro no vídeo, inclusive, alguns experimentos do placebo, efeito placebo inocebo. Ou seja, o efeito de quando pessoas, grupos, são separados, tomam remédio e o outro grupo toma apenas pílulas de açúcar. E para validar se aquelas pessoas estão se curando pela mente, pelo placebo, o efeito de achar que tomaram remédio, ou se é pelo remédio. Existe, inclusive, o efeito placebo, foi verificado, documentado, eu mostro também no vídeo. De uma cirurgia, uma cirurgia, uma artroscopia do joelho, onde pegou um grupo de pacientes, fez a cirurgia, o outro grupo só fez um risquinho na perna, pôs um band-aid e mandou para casa. Perceberam que essas pessoas, mesmo para uma cirurgia, uma situação onde a cirurgia era necessária, elas curaram na mesma proporção com o efeito placebo. Aí tem o oposto, o efeito nocebo, que é quando a pessoa se sente mal tomando a pílula de açúcar, achando que era o remédio. Tem um caso documentado em Londres, que o paciente, testando um novo remédio de depressão, resolveu tomar o tubo inteiro, estava numa depressão muito profunda, quis tirar a sua vida. E nesse momento, o coração diminuiu o batimento, ele entrou em coma, foi levado ao hospital. E chegando lá, puxaram o prontuário e viram que ele estava, era um dos que estavam no placebo. O médico chegou ao lado dele, no ouvido, ele deitado em coma, os ritmos cardíacos lá embaixo, a pressão lá embaixo. Começou a dizer, explicar dentro do ouvido, ele apagado, literalmente em coma, sobre que ele tinha tomado água com açúcar. Imediatamente, os batimentos voltaram, a pressão voltou, tudo voltou. Ou seja, o cérebro dele estava matando ele, por ter acreditado. Dessa maneira, tem vários experimentos incríveis, que eu falo bastante nesse vídeo, para mostrar exatamente o poder da mente, do grupo de mulheres que emagreciam simplesmente porque estavam sendo advertidas, que elas estavam emagrecendo com as atividades que faziam, enquanto as outras não. Jogadores de basquete, que treinavam apenas mentalmente, enquanto os demais treinavam fisicamente, os mentalmente. Superaram os que fizeram fisicamente. Imagina você poder treinar academia só mentalmente, hein? Mas, então, é incrível o poder da mente. E nós usamos muito pouco disso. E essa filosofia, com 2.300 anos, nos mostra como ter acesso a essa força. E que hoje é ainda validada pela neurociência, é validada pela medicina moderna. Como a gente tem impacto em causar a nossa realidade, em controlar a nossa mente. Termos uma mente inabalável, controlar nossos sentimentos, nossos medos, nossas ansiedades. Viver uma vida muito mais tranquila, serena. Você vai perceber que o seu sucesso, a sua realização pessoal, profissional, social, vai ser muito superior ao que ela é hoje. Simplesmente porque está tudo dentro de você. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, assista ao vídeo com uma explicação, com as provas desses experimentos, que é muito incrível. É legal, é igual um Discovery Channel, para você assistir, mesmo que seja apenas por curiosidade. Está aí no vídeo do chamado histórico. Te desejo um dia de abundância e paz. Fique com Deus. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter partilhado esse curso com vocês. Esse curso das sete lentes, que foi estruturado de uma maneira bem bacana, onde pudemos voltar para dentro de nós mesmos, refletir sobre as nossas ações, sobre os nossos sentimentos. E através das ferramentas que foram propostas para a gente, tentar mudança de hábitos, um desenvolvimento interior, um crescimento. Agradecer também aos amigos pela partilha, por todo o conhecimento trocado entre a gente. Parabéns, Léo, pelo trabalho e nos vemos aí nas próximas imersões. Valeu, galera. Abraço a todos.